Eu só queria encontrar com você outra vez Para fazer tudo aquilo que a gente não fez Reencontrar o desejo e a paixão Essas loucuras que o meu coração Só admite sentir quando está com você Com você Eu só queria tentar pela última vez Para entender porque foi que esse amor se desfez Felicidade ficando para trás Coisas pequenas, motivos banais Pena que a gente só vê quando é tarde demais Mais uma vez Mais uma vez A última vez A vida grande sobre a gente Mais uma vez Mais uma vez A paixão da minha vida Mais uma vez Quem sabe talvez A gente encontre outra saída Mais uma vez A gente sabe Que não se apontou de um monte Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez A última vez A vida deve isso pra gente A vida não deve isso pra gente Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez